Vai ser pior ainda Quando amanhecer Tudo que se tem pra cantar Não dá pra embalar Nem pra devolver O direito de se escolher A música melhor para se dançar Vai ser pior ainda Quando amanhecer Tudo que se tem pra cantar Não dá pra embalar Nem pra devolver O direito de se escolher A música melhor para se dançar Quem faz parte dessa cena Pode rodar Cumprir a mesma pena Não é preciso ensaiar Tá combinado Basta aprender sambar dobrado 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 Basta aprender sambaram brass Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau